Brasileiro é um povo sofrido, mas criativo. Há quem diga que teríamos um PIB duas vezes maior se o povo não ficasse tanto tempo nas redes sociais. Mas como tem acontecido várias vezes recentemente, de tempos em tempos, novas febres invadem a internet e fazem a alegria de quem tem um tempo extra para as redes sociais. E a nova onda são os grupos de WhatsApp de imitação de sonhos. Você não sabe do que eu tô falando? Calma aí que eu te explico. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é diogano com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. Quem está antenado no que rola na internet deve ter notado que nos últimos dias tem surgido no WhatsApp diversos grupos com áudios que imitam dos sons mais variados. As pessoas estão criando grupos para enviar áudios de imitação de pessoas, veículos, tem de tudo. De imitação de animais a voz de piloto de avião. Se você procurar, poderá encontrar grupos de imitação de moto, gritos, gagos e até personalidades, como o presidente da República, Jair Bolsonaro. A iniciativa partiu do estudante goiano de 22 anos, Lucas Pedroso. O primeiro bate-papo foi criado para imitar barulhos de moto no dia 22 de outubro e seria restrito apenas aos colegas da faculdade. Vem, vc que não temπόs! Vaire a Voz interactions Vem, vc que era pra mim e os colegas da faculdade, Vem, vc Transcrição Vem, vcked Vem, vc Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Na época ele tweetou o seguinte Eu criei oito grupos de mitarra moto E os oito estão lotados E tem gente toda hora me pedindo o link Mas a brincadeira fez muito sucesso E tomou uma proporção maior do que ele poderia imaginar Algumas horas depois, o grupo de mitarra moto virou vários O primeiro grupo rapidamente chegou ao limite do aplicativo de 247 pessoas E a ideia cresceu e já havia mais de 40 grupos com finalidades parecidas Ele disse ao site UOL apenas que era uma brincadeira inocente Quem aderiu aos grupos tem razões diversas Um dos integrantes de um desses grupos, Pablo Emílio, disse o seguinte Eu gosto de ver até onde vai a criatividade do brasileiro Entrei, pois vi que o pessoal estava criando várias situações engraçadas Em que os que sabiam imitar melhor linhas textos enviados por outros participantes do grupo Isso é bobo e eu gosto Outras pessoas, por outro lado, preferem ficar longe das conversas Que geram várias notificações no celular ao longo de todo o dia O personal trainer, Pedro Guimarães, chegou a brincar e disse Que não usa em nome da sanidade metal dele Claro que o ideal não é entrar em grupos com pessoas desconhecidas Expondo o próprio número de telefone E quase todos eles acabam virando uma bagunça Não demora quase nada para aparecer spam, foto de rolo e outras coisas desagradáveis Mas tem sido uma das experiências mais engraçadas que eu já vi na internet Um monte de pessoas desconhecidas juntas para divertir umas às outras Para mim, particularmente, um dos que eu mais gostei é o grupo de imitar piloto de avião É tão escroto que chega a ser muito engraçado Olha aí Então todos, uma ótima noite Obrigado por escolher Latam Uma empresa do grupo Star L1 Senhoras e senhores, muito boa noite Sejam todos bem-vindos a voz do voo Latam 3528 com destino a São Paulo e demais conexões Durante o voo Para você ter noção até onde vai a criatividade dos brasileiros Existem, por exemplo, grupo para imitar tradução de música romântica no rádio Grupo para imitar narração de futebol no rádio Grupo para imitar caminhão, entre outros Eu vou colocar aqui no final desse vídeo os melhores grupos que eu achei com o vídeo na internet Para vocês verem do que eu estou falando Mas então é isso, galera E vocês? Também participam de algum grupo desses? Manda o link no meu Instagram para eu entrar também, né? É Diogano com dois horas no final O que vocês acham desses memes e brincadeiras da internet? Eu particularmente gosto muito A vida já é muito chata para viver emburrado sem se divertir Então é isso, galera Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo Até a próxima Fui! Grupo de imitar o chefe Jacquin Puta, quem pariu? Não é pra sair da grupo Não é pra sair da grupo Você é vergonha da professora Onde está o administrador de grupo para tirar filha de puta que fica postando esses puta que pariu, o quê? Eu tenho que lhe contar Essa comida está com gosto de merda É seco É borrachudo É duro Tem pouco sal É tem gosto de merda Sem falar que tem pouco tempero Mas você ser chefe de cozinha Eu vejo o papa Presidente Messias Bolsonaro Você é uma pessoa sem sal Sem tempero Sem pimenta Sem sabor A apresentação sua é feia O seu prato está suio E você está desligando o frizz anote Grupo de imitar caminhão Grupo de imitar caminhão Grupo de imitar caminhão Eu te levo comigo Grupo de imitar o Bolsonaro É isso aí Pra mim vocês são cambada de crápula Seus fascistas Seus corruptos Esses PT pra mim é tudo fascista Corruptos Ladrão Cambada de bandido Ok Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no munic... O Bolsonaro testando as armas Aí, rapaziada Olha o que chegou aqui He he, segue aqui, meu companheiro E aí, eu já tô aqui no meu carro Curtindo aquela baladinha Daqui a pouco a gente vai para o Esquenta Tomar aquelas bebidas Muito gostosas Escuta aí, meu irmão É isso aí Nós comandamos esse país aí E também tem que se divertir É isso, ok? Isso, é uma minuto, ok? Absurdo, bambos e petistas É exatamente isso Temos que fazer isso Pena que eu não posso Eu tô preso Todos, 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 todos Bolsonaro e Lula É igual A você que fez Aí, agora eu tô escutando aquele remix Do carne fornication Dá uma loucura aqui, meu irmão É isso aí Eu fiz que sim Também tem que trabalhar aqui Tá ok? É, meus companheiros Estamos melhorando o Brasil Com a educação e tudo mais Tá ok? Grupo de metade Piloto de avião Good evening, ladies and gentlemen Welcome to San Paolo, Brazil Então, todos, uma ótima noite Obrigado por escolher Latam Uma empresa do grupo Star L1 Ladies and gentlemen Good night I'm the captain Romulo Kids, welcome to fly Senhoras e senhores Muito boa noite Sejam todos bem-vindos A voz do voo Latam 3528 Com destino a São Paulo E demais conexões Durante o voo Grupo de imitar O Bear Girls Isso é uma brincadeira gostosa Aquela brincadeira gostosa Que a gente aprende Que é a brincadeira gostosa Ah, que brincadeira gostosa Estamos cerca de 55 metros Do nível d'água Se usarmos todos O nosso conhecimento De paraquerismo Poderíamos pousar de boca Bem na teta da mãe dele Eu lembro uma vez Que eu estava dormindo Dentro de um elefante E eu pensei Caramba Sua mãe é grande pra caramba Estão prontos pra isso? Ah, meu Deus Olha Se eu comer isso Não vou conseguir Comer mais nada Por semanas E isso ainda Me deixa enjoado Que nojo Grupo de imitar Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1